E aí malta e bem vindos a mais um episodio de Sekiro. Eu já estou com o... Ok? Segunda. Segunda morte. Ok. Como o raio é que eu uso? Ok? Está explicado? Como eu estou a jogar no comando de malta, ainda estou um bocado enforçado no comando. Enquanto no PC é tranquilo jogar. Agora rest. Ok, bora lá já buscar. Ops. Tenho de me lembrar que o X é para saltar. Não é para recolher coisas. Sim, mas já sei. Agora. Já, ok. Ok. Eu já peguei um da mesma. Ok, está. Oh meu deus, não. Isto vai ser a minha vida. O que é? O que é? Espera aí. Eu recolhi o dele. Não. Todo o dinheiro é importante. O que é? Ok. Ok. Anda. Ok. Mas. Como eu estou a dizer malta. No outro episódio Vocês têm aquelas barrinhas O que faz Que se a barrinha se encher Completamente Eles perdem Poise O que quer dizer que É muito É muito mais fácil Fazer um final blow Não quer dizer que consigam Sempre Porque vai haver muitos inimigos Que vão conseguir fazer Vão conseguir recuperar muito mais Mais facilmente Descansar Mas quanta mais vida O inimigo Ou vocês tenham Melhor vocês conseguem Recuperar o vosso Poise Caso contrário Não Tá pronto Não anda muito bem Agora será que eu consigo fazer um Ops Ok Não vejo nada Não consegui Não consegui Ele desviou-se Não Tá ok Ele ia fazer um grab Todos os grabs São impossíveis de fazer Defluxo 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 Não Não O Poise Também aumenta Consoante Os Defluxo Que vocês fizerem Logo Foi por isso que eu consegui fazer O Final Basicamente Sure Ok, deixe-me só equipar umas petals, só poucas de algo terrível acontecer Ora, onde é que ele está? Está ali Ora, a pior parte já está Ok Eu não pensei que ele fosse fazer um Fury Ok, isto é ele a falar Isto é que eu posso usar o sangue dele Agora Ah 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 O que é isso? Observei, ok. Posso sempre ir mais tarde para este lado. Aqui não há mais inimigos. A não ser, claro, o inimigo número 1. As galinhas. Ah, meu Deus. Ok. O que é? 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 Pronto, maravilha. O que é? 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 Muito bem. Aquilo é o que nós vamos utilizar para poder usar as nossas... Os nossos prototypes nos braços. Que eu ainda não tenho nada. Se calhar até... Vou buscar e vou acabar aí. Travel. Mortal planes. Ok. Esta mulher também está aqui. Posso... Posso ter mais uma coisa de... De healing. Já está. Pronto. Shinobi. Estou tão feliz que até salto. Ok. Vamos lá. Equipa-me aí. Shurikens. Não. Não quero falar nada. E agora vou aqui. E vou dar por terminado aqui malta. Espero que tenham gostado. E como sempre. Eu irei vos ver. Num próximo episódio. Bye.